Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 14. Está escrito assim, já acharam? Segunda, falei primeira? Nó, segunda, Coríntios 5, 14, está escrito. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Preste atenção, julgando nós isto. Há algo que nós precisamos julgar, entender. Um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos, logo todos morreram. É nesta compreensão, no entendimento desta verdade, que eu quero caminhar um pouco com vocês. Porque este é o princípio de tudo. Este é um fundamento da nossa vida. E algo que, estando bem estabelecido em nós, as outras coisas ficam mais fáceis de se considerar. Jesus morreu no seu lugar. Isso não parece ser novidade, né? Mas o entendimento disso, na sua profundidade, pode ser novidade para você. Há algum tempo, na televisão, apareceu uma reportagem de um sujeito que ele havia perdido os documentos. E ele foi tirar novos documentos. E quando ele foi tirar os novos documentos dele, ele teve uma notícia desagradável. Que ele tinha morrido. E que ele não podia tirar documento nenhum, porque ele tinha morrido. Ou seja, de alguma forma, alguém morreu com os documentos dele. E essa pessoa estava enterrada no cemitério em nome dele. E aí ele chegou no cemitério, olhou lá no cemitério a cova. Imagina você chegar num cemitério e encontrar uma cova escrito assim, Aqui jaz eu. Estranhíssimo. Aqui jaz eu. O sujeito morreu no lugar dele. Por mais estranho que isso pareça, e assim, talvez engraçado, isso é muito sério. Porque a partir desse momento, essa pessoa, que alguém morreu no lugar dele, ele perde todos os direitos. Ele não consegue fazer mais nada, até que ele prove que ele não está morto. que é um engano. Ele não consegue fazer mais nada, vai ter que exumar o corpo, vai ter que correr atrás de parentes, que muitas vezes estão distantes, desconhecidos, sei lá o que vai ter que ser feito, mas alguma coisa muito forte vai ter que ser feita, para se chegar à constatação que aquele defunto não é ele. E aí lhe sejam restituídos todos os seus direitos, de cidadão, de poder ir e vir, tirar identidade, CPF, comprar coisas, porque defunto não pode comprar nada. Defunto não tem direito. Quando alguém morre no seu lugar, foi você que morreu. É importante compreendermos isso, que Jesus, quando ele morreu no nosso lugar, nós morremos ali naquela cruz. E quando nós entendemos isso, nós abrimos mão dos nossos direitos. mudanças.